Olá amigos e amigas, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre um produto incrível para sua cozinha, o forno airfrier da Oster de 42 litros. Preparar refeições saborosas e saudáveis nunca foi tão simples e prático com este incrível eletrodoméstico. Então, se você está buscando uma maneira mais fácil e eficiente de cozinhar, você veio ao lugar certo. Vamos mergulhar juntos neste universo culinário e descobrir todos os detalhes deste maravilhoso forno. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, para continuarmos trazendo conteúdo útil e interessante para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos lá! Com seus amplos 42 litros de capacidade, este forno proporciona espaço de sobra para preparar porções generosas de alimentos, tornando-o perfeito para famílias ou para quem gosta de receber amigos e familiares para refeições fartas e saborosas. A possibilidade de duplicar o espaço com duas prateleiras é um diferencial, permitindo que você cozinhe duas receitas distintas simultaneamente. Isso não apenas otimiza seu tempo na cozinha, mas também economiza energia, proporcionando uma experiência culinária mais eficiente e prática. Uma das características mais notáveis deste forno é sua variedade de funções pré-programadas. Com cinco opções diferentes, incluindo tostar, assar, grelhar, assar por turbo-convecção, esquentar e fritar sem óleo, você tem a liberdade de preparar uma ampla variedade de pratos com o toque de um botão. A função de fritar sem óleo é particularmente interessante para aqueles que buscam opções mais saudáveis de culinária, permitindo que você desfrute de alimentos crocantes e saborosos sem adicionar óleo desnecessário. Tudo isso com uma potência de 1700 watts. Esse aparelho possui uma tecnologia avançada de convecção, que distribui o calor de maneira uniforme por todo o interior do forno. Isso significa que independentemente de onde os alimentos estejam posicionados, eles serão cozidos de maneira rápida e uniforme, resultando em pratos consistentemente dourados e suculentos. Essa distribuição uniforme do calor é especialmente importante para garantir que todos os alimentos sejam cozidos de maneira adequada, sem pontos quentes ou frios que possam comprometer o resultado final. Além disso, a tecnologia de convecção contribui para uma redução significativa no tempo de cozimento, permitindo que você desfrute de refeições deliciosas em menos tempo. O controle de temperatura ajustável, que varia de 90 a 230 graus Celsius, oferece uma ampla faixa de opções para diferentes tipos de alimentos. Isso permite que você ajuste a temperatura de acordo com as necessidades específicas de cada receita, garantindo resultados precisos e consistentes sempre que utilizar o forno. O design das portas deste forno é verdadeiramente único e digno de destaque. Com uma abertura compacta, essas portas ocupam menos espaço na bancada, proporcionando mais liberdade de movimento e permitindo que você maximize o espaço disponível em sua cozinha. Essa característica é especialmente valiosa em cozinhas menores, onde cada centímetro de espaço conta. Além disso, o fundo curvo do forno, aliado à sua generosa capacidade de 42 litros, oferece ainda mais benefícios. Esta combinação permite que você asse pizzas de até 40 centímetros de diâmetro, proporcionando mais espaço e versatilidade na hora de preparar suas refeições favoritas. Com isso, você pode desfrutar de pizzas caseiras grandes e deliciosas, além de ter a flexibilidade de preparar uma variedade de outros pratos, garantindo uma experiência culinária ainda mais satisfatória e adaptada às suas necessidades. Esse aparelho vem completo com uma variedade de acessórios úteis, incluindo bandeja, grelha e cesto, que facilitam o preparo de uma variedade de pratos diferentes. A bandeja coletora de gordura ajuda a manter o forno limpo e organizado, minimizando a bagunça e facilitando a limpeza após o uso. Com a possibilidade de programar o tempo de preparo por até 60 minutos, você tem flexibilidade para adaptar o cozimento de acordo com suas necessidades. Uma vez que o tempo programado é atingido, o forno emite um sinal sonoro, indicando que a refeição está pronta para ser saboreada. Além disso, uma característica prática é que o forno desliga automaticamente ao final do tempo estipulado, proporcionando conveniência e tranquilidade durante o preparo dos alimentos. Embora esse forno seja uma escolha excelente em muitos aspectos, é importante reconhecer que alguns usuários enfrentaram dificuldades específicas relacionadas à limpeza interna do aparelho. Uma das principais questões levantadas está relacionada à falta de um compartimento para segurar a gordura que escorre de certos alimentos durante o processo de cozimento. Ao preparar determinadas receitas como carnes gordurosas ou alimentos com molhos densos, é comum que a gordura escorra e se acumule no fundo do forno. Infelizmente, devido à ausência de um sistema eficaz de coleta ou contenção, essa gordura pode se espalhar pelo interior do aparelho, criando uma bagunça difícil de limpar. Essa situação pode ser especialmente frustrante para os usuários que valorizam a praticidade e a facilidade de limpeza em seus eletrodomésticos. Se você tem interesse nesse aparelho, vou deixar links de lojas confiáveis aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Resumindo, esse forno da Oster de 42 litros é uma excelente opção para quem busca um eletrodoméstico versátil, eficiente e de fácil operação. Com diversas funcionalidades, tecnologia avançada e design inteligente, permite preparar refeições deliciosas e saudáveis para toda a família. No entanto, alguns usuários destacam como ponto negativo a dificuldade na limpeza interna devido à falta de um sistema eficaz de coleta de gordura. Apesar disso, os benefícios oferecidos superam esse inconveniente, tornando-o um investimento valioso para qualquer cozinha moderna. Bom, espero que essas informações tenham lhe ajudado na sua decisão. Agora, eu me disperso de você, e até o próximo vídeo!